Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido conosco. Não é desse jeitinho? Se não fosse o Senhor ao nosso lado, já teríamos perecido, mas o Senhor é mais do que fiel. E eu estou feliz porque o nosso Deus preparou este momento para que nós possamos entrar em oração, em agradecimento, em comunhão. E eu tenho certeza que não foi por acaso que você chegou até aqui. Sabe, os nossos posicionamentos têm que estar alinhados com aquilo que Deus já nos falou. O nosso posicionamento, o que nós fazemos agora, o que nós fazemos hoje, o que nós escolhemos, o que nós decidimos, tem que estar alinhado com aquilo que Deus já falou. Aquilo que Deus já direcionou. Você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Josué, capítulo 3, versículo de número 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus anunciou a Josué, vai ter maravilha amanhã. Então alinha o povo hoje. Ei, põe o povo no posicionamento certo hoje, para o que vai chegar amanhã. Deus já disse o que vai fazer na tua vida. Por que você ainda não começou a se preparar? Por que você ainda não começou a se estruturar para isso? Por que você ainda não se ergueu? Papai está falando para você, ei, começa a alinhar os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas atitudes com aquilo que Deus já lançou sobre a tua vida. Porque aquilo que Ele te prometeu não tarda e também não falha. Está chegando no tempinho certo e do jeitinho certo para se cumprir na tua vida. Você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus falou para Pedro, Pedro, pega a tua rede e lança no mar alto. A partir daquele momento, Pedro, mesmo depois de ter pescado a noite inteira e não ter apanhado nada, ele olha para Jesus e diz, Senhor, eu não apanhei nada, eu não pesquei nada a noite inteirinha, mas sobre a tua palavra, eu me alinho com aquilo que o Senhor falou, eu me posiciono de acordo com aquilo que saiu da tua boca, eu vou lançar a rede. E sabe o que é que aconteceu? Uma pesca maravilhosa. Papai está falando para pessoas aqui nesta hora, se levante porque tem promessas chegando aí. Começa a alinhar os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas atitudes com aquilo que saiu da boca de Deus, porque as promessas deles já começaram a se cumprir. Quem já está entendendo declara, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Papai está falando para você neste exato momento, ei. Se Deus, olha aqui, se Deus já te falou que Ele vai fazer, por que você fica pensando? Não vai acontecer. Nunca dá certo para mim mesmo. Se Deus já disse que é coisa grande que vai chegar na tua vida, por que você fica falando, é, para mim nunca funciona, eu não tenho sorte com nada, nunca dá certo. Por que você, olha aqui, por que você ainda está se posicionando como se não houvesse palavra profética nenhuma. Se Deus já falou, se saiu da boca de Deus, tem uma promessa sobre a tua vida, então já se põe de pé. Já começa a se preparar, ó, no teu psicológico, no teu físico e no teu vocabulário. Começa a mudar tudo. Começa a se posicionar. Começa a se alinhar com aquilo que saiu da boca de Deus, porque tem promessa que daqui pouquinho vai chegar. E você precisa estar de pé para viver com excelência aquilo que os céus estão mandando para a tua vida. Tem gente que quando abre a boca é para lançar a palavra de fracasso sobre a sua vida mesmo. Dizer, é, para mim nunca deu certo mesmo, para mim nunca funcionou, eu nunca, 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 nunca prosperou na minha mão. Papai está falando para você, começa a mudar isso e alinha as tuas palavras ao que Ele disse. Você está entendendo? Começa a declarar. Não, vai dar certo sim, vai prosperar sim, vai acontecer sim, vai se realizar sim, eu vou fazer sim. E sabe o que é que vai acontecer? Daqui a pouquinho Deus começa a soprar a promessa, começa a cumprir a palavra profética e você vai estar no posicionamento certo para receber. Se prepara, porque tem coisa grande chegando aí. Se você querer tomar posse, recebe já, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Eu quero orar justamente com você, coloque teu pedido, teu pedido de oração, tá bom? Que juntos vamos clamar. Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer e enaltecer teu santo nome. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui, as tuas muitas misericórdias têm se renovado sobre nós. Eu quero apresentar a cada um que aqui está, cada vida, cada casa, cada família, cada lá. Quero apresentar a cada pessoa. Meu Deus, vai entrando com a providência agora. vai transformando a mente, as palavras e o posicionamento. Sim, meu Senhor, porque o que vai chegar, meu Deus, é coisa grande. Essa pessoa precisa estar alinhada com os céus. E eu profetizo, em nome de Jesus, não sai mais nenhuma palavra de fracasso da tua boca, só palavra de vitória, porque tem promessa chegando e você precisa estar posicionado para receber. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, deixa a tua curtida, compartilha com alguém. Se não é inscrito no meu canal, YouTube Natália Leandro, se inscreva agora, tá? Para não esquecer. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém. Amém.